Vitória do Corinthians sobre o Flamengo em pleno estádio do Maracanã. Após cruzamento de Giba, o jovem atacante Dinei, o Claudinei Alexandre Pires, filho do Nei Oliveira, ex-Corinthians Flamengo, Botafogo e Vasco, marcou 1 a 0. Alô Nei, onde está você? O empate, o ótimo Leovejudo, Liz Gama Jr., levantou para o zagueiro Wilson Paulada Gotardo, marcar de cabeça. Festa do Gotardo de Santa Bárbara do Oeste, a terra do gigante, fantástico e maravilhoso César Cielo. E veja que golaço, aço, aço, aço. Ele, José Ferreira Neto, o moço de Divino Holândia, o nosso neto, que aprendeu a chutar com o Ribamar, foi muito feliz. E como? Azar do gaúcho Gilmar Rinaldi de Erechim. Um gol antológico, cobrança espetacular, uma das melhores e maiores do mundo. Golaço, a bola entrou mesmo para a história, esta falta, hein? E ele foi abraçado depois pelo lateral esquerdo, Jacenir. Jacenir, outro que ensinou muito o neto a chutar. O Flamengo chegou novamente ao empate mais uma vez, a jogada aérea funcionou, o Júnior fez assistência. E o centroavante gaúcho, o grande Luiz Topoli, fez de cabeça. Ele que mora hoje em Cuiabá, está na sessão que foi levou de Milton Neves, ponto com o ponto BR. Irritação da defesa corintiana, o goleiro Ronaldo Soares Giovanelli. O bom Ronaldo aplaudiu ironicamente os zagueiros. Esse Ronaldo. Mas aos 45 do segundo tempo, Fabinho. Fabinho Ribeiro, que jogou em Andradas, também cruzou o viola. Ajeitou em cabeça e Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento encheu o pé. Belo gol. O jogo foi no dia 5 de maio de 91. Flamengo 2, Corinthians do Neto 3.